Olá membros vamos então fazer o fechamento do dia aqui vou passar para vocês aqui basicamente que eu estou de olho para o Bitcoin repassando alguns pontos que eu comentei na Live de hoje né então quem não assistiu a Live acredito que é importante dar uma olhada mas eu vou tentar simplificar e mostrar o que que a gente viu hoje esse essa esse vídeo que vai ficar aberto para todo mundo excepcionalmente porque muitas pessoas perguntaram como é que é né o como é que funciona né o esses vídeos para os membros enfim aqui tá um exemplo exatamente como funciona a gente vai direto ao assunto sem firulas tá então quem quiser participar e se tornar membro do canal ou VIP vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado tá bom então não deixe participar eu acho que é bem importante porque eu vou tá atualizando o mais frequente possível as pessoas aí no YouTube na relação ao Bitcoin também você pode participar ali do Discord que é bem bacana também eu aconselho fortemente você se tornar VIP né pelo menos se você já é trader aí afiliado eu vejo que tem muitas pessoas já são afiliadas aí estão operando né de fato ainda não se cadastraram então não não deixe de aproveitar essa oportunidade né se torne VIP hoje mesmo e também se inscreva no canal ainda no caso tente tente participar da parte de membros porque realmente é bem importante tá bom então vamos lá galera o que que tá acontecendo com o Bitcoin aqui o que eu tô de olho né primeiro essa o que que eu comentei hoje para vocês na Live basicamente tá me preocupando aqui é o seguinte o que tá acontecendo nessa região que aconteceu nessa região aqui ó para o Bitcoin tá tá parecendo querer se repetir agora aqui né nisso aqui tá então quase com fractal aqui né não perfeito mas quase fractal porque isso está acontecendo né o que que eu estou aqui observando olha só Bitcoin festa pernada aqui de baixo olha só a região que eu buscar aquele foi buscar a região de 50 por cento Fibonacci aqui ó e essa foi a última região que ele conseguiu subir aqui de fato buscar nessas regiões Fibonacci depois ele só caiu e rompeu para baixo né então incrível aqui se você olhar depois aqui também ela só aconteceu ele dessa pernadinha aqui para baixo o Bitcoin buscou a região de 68 tá então esse é o nível que eu tô de de olho aqui agora para esse último movimento Bitcoin é obviamente a proporção aqui o tempo que a gente andou aqui é bem bem maior né obviamente e aqui também foi questão da FTX esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração mas olha só aconteceu aqui ó a gente teve essa pernada para baixo na e Bitcoin buscou aqui testar onde aqui agora bem próximo da região de 50 por cento Fibonacci não conseguiu subir e já devolveu tudo e a forma como ele devolveu foi bem parecido aqui ó bem parecido o que aconteceu aqui ó não conseguiu dar pullback se vocês olharem aqui em tempos menores vou mostrar para vocês aqui agora ó ele simplesmente foi caindo aqui sem conseguir fazer um pullback forte ó tá não fez o beckzinho pequenininho é para frente não tô de lado aqui depois fez uma armadilha e subiu com tudo então foi exatamente o que eu vi aqui acontecendo agora nessa região então vou baixar o tempo gráfico aqui para a gente poder ver exatamente o que aconteceu tá só para poder ver os que andam melhor aqui tá então é só então você tá essas linhas aqui que já não estão me ajudando muito tá peço desculpas para vocês mas eu comecei a desenhar um monte de linhas aqui mas elas me ajudam sim tá porque ela só queria bater nessa linha enfim então é só então o Bitcoin simplesmente fez bem parecido uma pernada para baixo para baixo quase não teve pullback praticamente nada um porra para baixo andou de lado aqui e fez a magia e subiu com tudo tá então hoje tô esperando Bitcoin buscar aqui agora buscar essa região de Fibonacci esse topinho aqui tá fundo para mim queijão cinquenta por cento é dezessete mil e trezentos região de meia oito aqui dezessete mil e quinhentos dólares tá então eu imagino aí que até sexta-feira a gente pode a gente possa já ter esse movimento aqui consolidado tá lembrando que a semana a gente vai ter aqui alguns indicadores econômicos saindo aí né como por exemplo aqui na quinta-feira a na sexta-feira até o PC tá isso é importante lembrar e também na na quinta-feira vai ter o vai ter o pedido inicial de seguros de emprego tá então esse aqui é um outro indicador importante e na sexta-feira o PC e é possível que eles saiam bons é possível que saiam bons né mercado se anime de novo né a gente tem mais um pão pizinho aí uma correção Zinha um pullback na tanto nas pequenos contra Bitcoin tá só que tem que cuidar porque essas zonas aqui na minha opinião a gente buscando aqui a chance maior é a chance de romper esse topo aqui ele é muito baixo na minha opinião então que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora movimento que eu estou buscando aqui a oportunidade de trade é nisso aqui ó tá nessa né nesse momento aqui e testar essas zonas de Fibonacci meia oito tá eu acredito que a região de 17.300 tem grande chance de testar buscar né até tem pontos de liquidez importante aqui também foi uma região de existência que tem uma região vermelha então para mim isso aqui é a chance grande pegar tá então entre isso aqui esquecer primeiro primeira ordem de short a segunda hora short aqui vou botar umas ordem mais acima para garantir tá mas eu vou escalando ordens aqui mas já vou entrar mais pesado nessa região de sete mil e trezentos tá bom não vou esperar para ver se pega meia oito tá então assim tá um pouquinho difícil Bitcoin subir aqui agora porque o mercado tá muito otimista né longe doito lá para cima enfim então ele tá e tem esse problema aqui tá mas a minha opinião essas regiões aqui já estou escalando ordens shorts tá para a gente começar depois lateralizar aqui vai começar a atualizar que algum momento a gente pode ter esse comprimento para baixo tá que eu estou imaginando aqui o que eu estou mais acreditando Bitcoin é esse cenário tá bom então aqui nesse momento eu já hoje né de manhã eu escalei que algumas horas de short já by bit tá então botei que olha só que obviamente essas ordens que eu vou revisar o tamanho do tamanho delas aqui mas pode ver que a região de sete mil trezentos dezessete mil quatrocentos de sete mil quinhentos até os dezessete mil setecentos e dez dezessete mil seiscentos e oito tá então vou escalando ordens short aqui agora tá nesse momento eu não sou nenhuma posição eu fiz um scalpzinho hoje bem rápido de long na Bitcoin aqui nessa região tá porque tinha liquidez acima ele foi cair que caí aqui eu fiz um longzinho para buscar liquidez acima tá então foi um longzinho bem rápido e um praticamente um scalp aí um movimento muito muito rápido e bom que eu consegui aproveitar tá mas agora estou escalando shorts nessas regiões tá basicamente eu tô fazendo fazendo e a manteia já amantei alavancagem para vinte vezes tá então basicamente eu tô tentando usar aqui minha minha margem da melhor forma possível porque eu também vou estar interessado em shortar altcoins que eu vou postar aí um vídeo sobre altcoins talvez amanhã ou depois de amanhã tá vou fazer esse vídeo que eu prometi para vocês aí sobre quais altcoins que eu vou estar mais interessado em shortar tá bom então essas são as regiões que eu estar interessado em shortar o Bitcoin vamos ver por que aqui então a bloc de novo esses são os pontos de de criação aqui da bitmex e olha só como pegou lindamente aqui essa região pessoal eu tinha um long aqui para o Bitcoin essa região que quem é membro do canal aí tá acompanha esse vídeo eu mostrei que eu tinha ordens de long eu tinha longs aqui nessa região e foi exatamente eu também os top aqui sim tá mas acabei entrando na posição de longe muito bem aqui mas eu acabei antecipando fui um pouco mão de alface fechei fechei essa ordem muito cedo né é porque eu tinha tomado esse top aqui não queria ficar muito arriscando então mas agora aqui pessoal é só isso que pegou lindamente essa região é impressionante como esses pôs de criação da bitmex funcionou bem então eu recomendo fortemente vocês a posicionem essas ordens short longs aí nessas zonas tá principalmente com a coração que são fresquinhas assim como a gente viu aqui porque essas são zonas que a gente pode sim de ficar de olho para shortar tá bom então para mim é que estou interessado entrar mais pesado nessa zona aqui tá porque a gente tem duas inclusive dois pôs de criação aqui no mesmo nível tá ó 351 353 para dois níveis de alavancagem diferente isso aqui seria um nível de short de 25 vezes short 50 vezes então 17300 boa chance de pegar depois região aqui 17400 e pouco 440 e depois 720 e 17.835 tá eu já acho difícil de buscar essa zona aqui acima eu acho que é um pouquinho difícil buscar na minha opinião tá é eu acho que vai ser bem bem complicado do Bitcoin é romper esse topo aqui não estou acreditando nisso então essa forma que estou me posicionando aqui agora no mercado olhando aqui então raio bloco 12 horas só para gente passar rapidamente aqui então a gente pode ver liquidez sendo formada mais abaixo tá mas a região 17.400 17.100 até a região 17.400 que tem liquidez então 12 horas que interessante posicionar essas duas horas horas para cá e tá formando muito abaixo aqui tá tem isso aqui tá me preocupando já para possível estar mais baixista aqui e também nos sete dias que o tempo que eu mais gosto de olhar aqui no no bloc a gente pode ver que a região 17.350 muita liquidez tá tá formando a energia 18.300 mas não estou acreditando que o Bitcoin buscar essa região então meu stop vai estar acima disso aqui aqui obviamente né para mim shorts você interessante essa região 17.300 tá mas eu acredito que a gente pode pegar assim a região 17.500 também tá bom e depois voltar a testar as regras abaixo então a gente pode ter inclusive voltar a realizar aqui fazer uma realização nessa região 16.100 é o que eu vou estar buscando e fazer e a olhando aqui também os os poucos de criação na baia a gente pode ver que tem muita liquidez aqui ó muita liquidez de shorts nessa zona aqui 17.300 tá então essas linhas verdes são de shorts aqui de 50 vezes tá então realmente tem bastante short aqui para poder ser liquidado nessa zona está com delta ainda vermelhinho tá bom então assim quem tem inclusive ficar interessado em buscar longs eu vou estar aqui daqui a pouquinho você pode fazer e também aqui no high block no no King's Fisher tá um pouquinho ruim aqui no King's Fisher tá tão preciso que nem o High Block mas realmente mostra que região 17.300 como um ponto importante de liquidez aí tá mas tá formando bastante bastante acima também tá existe todo esse risco já comentei para os membros também que existe o risco tem que ter stop loss qualquer forma não dá para brincar sem stop loss não tá pessoal mas eu vou estar interessado em cortar como é stop loss acima da região ali 18.500 dólares mais ou menos que eu vou estar querendo fazer tá bom então só passando aqui rapidamente e obviamente porque o Bitcoin ele rompeu aqui tá eu até comentei rapidamente com vocês mas acho que não entrei no detalhe ele fez o comprimento abaixo que interessante a gente entender também porque aqui ó pessoal essa armadilha a gente tinha o o pinta subiu muito forte eu comentei na live inclusive sobre isso ou pinta isso muito muito forte com com um longe também subindo tá então gerou liquidez mais abaixo a gente teve essa porrada aqui para pegar liquidez antes de subir tá então realmente aqui eu podia ter o correto ter feito aqui nessa região seria ter de fato soltado aquele long lá né podia ter tirado um lucro aqui legal no long e eu decidi segurar a posição na acreditando que não ia perder a região dos 16.500 e acabei sendo tomando esse stop né mas acabei fazendo uma compra boa também então acabei não sair perjuízo não né mas o movimento que eu queria buscar para o Bitcoin não consegui de fato fazer tá mas paciência importante a gente ficar de olho isso aqui o pinterest teve um grande movimento que um grande delta aqui também tá com muita muita venda mercado muita liquidação tá então esse aí foi a a busca de liquidez para o Bitcoin para poder para poder subir tá ele está vendo bastante ordem de venda aqui nessa zona aqui ó dezessete mil duzentos para cima muita ordem de venda aqui sendo posicionado também tá esse é um ponto importante e caras e basicamente isso tá eu tô enxergando a isso esse fractal aí que repetindo para o Bitcoin então para mim eu estou aqui de olho agora para buscar shorts nesse região quem ficar interessado aí em longues eu acho que sim a gente pode voltar de repente aqui né fazer um futebol aqui essas zonas aqui tentar ver se pega e testar essas zonas de novo para gente poder entrar em long né acho que seria possível também isso acontecer de gente fazer isso tá então você pode olhar Fibonacci para tentar posicionar ordens de long mas como tá um pouco arriscado aqui eu prefiro de ficar de olho mais aqui no ar bloco 12 horas tá que eu gosto de fazer eu fico eu fico todo dia que eu fico a praticamente atualizando isso aqui porque hoje eu fiz scalping scalping muito bom usando aí bloco tá então a gente tem muita liquidez aqui na região é acima e Bitcoin corrige muito com essa cair eu já entro uma operação lado contrário tá então você pode ficar de olho em 12 horas é o que eu recomendo vocês fazerem tá bom eu vou totalizando você sempre aí também no discórdia tá bom galera então é basicamente três professores fechamento do dia aí tá bom geralmente o aqui os inclusive aos vídeos aqui para os membros eu não faço nem com o vídeo aparecendo a gente vai direto ao assunto mesmo mas eu queria que mostrar para as pessoas mais ou menos como é que é a estrutura aqui dos vídeos para os membros e tem a live também que eu fiz hoje que vai ser a mesmo no mesmo modelo tá quem for membro vai poder participar no discórdia ali se você for VIP você pode fazer perguntas por áudio tá para mim então vai ser bem bacana esse projeto acho que você vai ter uma um pouco mais suporte para poder tá operando aqui esse danado do Bitcoin que não é não é moleza não tá bom pessoal então é isso espero que que você tenha gostado e a gente se vê amanhã para mais um update um abraço